Aprovada, aprovada, informo a presença no plenário dos alunos do curso de Direito das seguintes instituições, Faculdades Integradas Viana Júnior de Juiz de Fora, Minas Gerais, Faculdade do Alto São Francisco de Luz, Minas Gerais, União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo, Uniesp São Paulo. Sejam todos bem-vindos. Apregou para julgamento o agravo regimental na arguição de impedimento número 4, procedência geográfica, Distrito Federal. O relator é o ministro-presidente, agravante é Marcos Valério Fernandes de Souza, advogado Marcelo Leonardo, agravado, Sua Excelência, o relator da ação penal 470 do Supremo Tribunal Federal. Senhores ministros, excelentíssimo senhor procurador-geral da República, senhores advogados, trata-se de agravo regimental manejado contra a decisão singular do então presidente deste Supremo Tribunal Federal. Decisão que deu pela, decisão que concluiu pela manifesta improcedência da arguição de impedimento do ministro-relator da ação penal 470, denominada de Mensalão. Em síntese, o excipiente Marcos Valério alega a impossibilidade de julgamento singular da causa pelo presidente deste Supremo. Isso porque o caso, a alegação é esta, não é de manifesta improcedência do pedido veiculado na inicial. No mérito, o recorrente insiste na proposição de que, aspas, o ministro Joaquim Barbosa, na sessão de recebimento da denúncia no inquérito 2280, manifestou-se prévia e expressamente sobre o mérito da acusação que pesa contra o excipiente na ação penal 470, por três vezes, afirmando que ele é expert em atividades de lavagem de dinheiro, tem expertise em crime de lavagem de dinheiro e é pessoa notória e conhecida por atividade de lavagem de dinheiro. Eu estou citando, aspas, onde, agora sou eu que passo a dizer, onde o pedido de provimento desta grave regimental para o fim de se reconhecer o impedimento superveniente do relator da ação penal 470, aqui no Supremo Tribunal Federal. Feita esta síntese da causa, com signo de saída que este Supremo Tribunal Federal, em muitas oportunidades, já se manifestou pela possibilidade de o relator monocraticamente decidir sobre pedidos manifestamente improcedentes ou contrários à jurisprudência predominante no tribunal. Cito por amostragem o agravo de instrumento 159.892, agravo regimental da relatoria do ministro Celso de Mello, de cuja emenda extraio o trecho seguinte, dois pontos, aspas. A competência deferida ao relator para, em ato monocrático, negar segmento a recurso manifestamente improcedente, manifestamente improcedente, regimento interno do Supremo, artigo 21, parágrafo 1º, lei 8038, barra 90, artigo 38, não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado no âmbito do Supremo Tribunal Federal pela possibilidade de interposição do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus ministros, fecho aspas. No caso dos autos, o então ministro presidente, César Peluso, com apoio em firme jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal e em decisão substancialmente fundamentada, como invariavelmente faz sua excelência, rejeitou a presente arguição de impedimento, o que fez em síntese por entender que as causas de impedimento listadas no artigo 252 do Código de Processo Penal são taxativas e não comportam ampliação interpretativa por consequência. Entendimento conforme a reiterada orientação jurisprudencial das duas turmas desta nossa Casa de Justiça. Também por amostragem, cito os seguintes julgados. HC 97.544, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, HC 97.553, da relatoria do ministro Dias Toffoli. Eu mesmo, ao apreciar o pedido de medida liminar, formulado no HC 112.121, pontuei o seguinte, aspas. Nada obstante o fato, o fato é que, por reiteradas vezes, este Supremo acentua a taxa de atividade das causas de impedimento listadas no artigo 252 do Código de Processo Penal. Refiro-me, por ilustração, aos seguintes precedentes. HC 83.20, relator ministro Carlos Veloso, HC 73.99, relator ministro Moreira Alves e, mais recentemente, o HC 97.544, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, fecho aspas. Senhores ministros, nessa ampla moldura, não tem como desqualificar a decisão que deu pela improcedência da arguição de impedimento. Decisão, renovo o juízo, que seguiu o entendimento pacífico deste Supremo Tribunal Federal quanto à taxa de atividade das causas de impedimento do magistrado e expressamente reconheceu a diferença, a distinção entre os fatos apurados na ação penal 470 e no inquérito 2280. Já estou concluindo este voto com a notação de que o tratamento normativo ordinário do impedimento e da suspeição do julgador mantém outro objetivo, senão o de densificar as garantias do juiz natural. Inciso 53 do artigo 5º da Constituição e do devido processo legal estampado no inciso 54 do mesmo artigo 5º da Constituição Federal. Garantias que, no caso, em nada, em nada foram quebrantadas pelo voto proferido pelo ministro Joaquim Barbosa na sessão que este plenário recebeu a denúncia encartada no inquérito 2280. Senhores ministros, esse é o quadro e, diante dele, eu estou negando provimento ao agravo regimental. consulto, vossas excelências. Agravo regimental. Aqui se nega provimento. Nos termos do voto do relator, decisão unânime é a proclamação do resultado.